Que tal? Arepama Surya Arepagundi, assim tá parecendo que você tá de 6 meses que tem que começar com uma menor Deco, veja essa Eu vou levar essa então Eu volto todo mês pra fazer a troca Fica bom Não é maravilhoso? Ela faz para o cinema, Duga Meu bebê Arepagundi Você teve coragem Não vou perder meu lugar na casa do meu sogro É E depois? E depois que não nascer nenhuma criança? Quem disse que não vai nascer? Uma prova de amor Uma prova de amor Eu dou se você quiser Uma prova de amor Eu dou se preciso pôr Uma prova de amor Eu dou quem sabe assim Você vê todo o bem que tem dentro de mim Uma prova de amor pra ver sua razão Seu Abel Se quiser saber onde sua esposa vai toda tarde Abra o segundo envelope Uma prova de amor Uma prova de amor Segura aí, pai Segura aí, pai Olha lá, se atropelar ganha a partida extra Não, brincadeira, tô brincando Uh! 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 Samara Ai, meu Deus Meu Deus Sensacional Direção agressiva, né? Ah, mulher Parou, 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 parou E aí, rapaz Hidra 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 Foi ver Dona Norminha passar Malika O que que você tá dizendo aí que eu ouvi? O que que você falou? Só falei que você foi ver Dona Norminha passar Você sempre vai ver Dona Norminha Eu, Malika Ô, Malika O que 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 você tá dizendo? Ô, mamadinha, não sei o que ela tá dizendo, mas eu não fiz nada Eu tava aqui no computador, tava trabalhando, fiquei cansado e fui respirar um pouquinho de ar puro Que mal é nisso, Malika? Respirar ar puro na janela Ô, Malika, vai ver se a prima tá precisando de alguma coisa, vai? Vai lá, um pouquinho da índia Ô, meu filho, vê se você para de ir pra janela todo dia na mesma hora Mas, Malika, eu não fiz nada Eu tava aqui no computador vendo uns trabalhos que o Barroa fez pro site daqui e é só isso? Eu sei, meu filho, eu sei que você é inocente Mas se você não tomar cuidado, vai ter muita gente achando que você não é Pronto O suco Ai, Abelzinho, fiz esse escondidinho de carne seca com tanto amor e carinho e você nem come eu, hein? Não é nada disso não, Malika, eu tô sem fome mesmo, só isso Assim você me ofende, sabia? Sabe o quanto eu andei feito uma condenada atrás de legumes fresquinhos da carne mais saborosa e você torce o nariz? Nada disso, meu amor Eu só tô me sentindo um pouco enjoada, só isso, nada demais Pois tem que comer Ah, você vai comer um pouquinho do meu escondidinho Vai comer um escondidinho da norminha que é delicioso Ah, come, 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 come Coma, 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 coma Mais um pouco Fica Fica E nada mais eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Acho que eu vou abrir de uma vez, sabe? Mas se for verdade, é melhor não.